Mas por falar em dengue, gente, não é por isso, porque a dengue mata menos que as pessoas precisam descuidar, porque ela mata também e principalmente nesse momento em que nós vivemos uma pandemia de covid, aí que é preciso redobrar os cuidados com a dengue, porque muitas pessoas nesse período do ano, elas são contaminadas com a dengue, elas são infectadas pelo mosquito transmissor da dengue e acabam contraindo essa doença também, e o que faz com que muitas pessoas acabem procurando as unidades de saúde. É por isso que houve esse aumento considerável de atendimento nos postos de saúde também, porque são casos de dengue e casos de covid tudo junto, são sintomas parecidos, dor no corpo, febre, mal-estar, e as pessoas acabam procurando as unidades de saúde, o que não é recomendável nesse momento, quem, por exemplo, está com sintomas de dengue, procurar a unidade de saúde, dá para fazer o tratamento em casa, é claro que em alguns casos as pessoas devem procurar os postinhos de saúde, mas o ideal nesse momento é que as pessoas evitem o quanto possível estar indo às unidades de saúde, porque nós estamos numa pandemia de covid, um vírus que infelizmente tem alastrado muito fácil, contaminado muitas pessoas, então choveu ontem, hoje o que vocês devem fazer? Já olhar no seu quintal para verificar se não tem água acumulada, porque nós estamos também no período de muitos casos de dengue, eu vou falar ao vivo agora, inclusive, com Israel Espíndola, que tem informações, inclusive, sobre os casos de dengue aqui em Três Lagoas, Israel. Só nesse início de ano a cidade também já registrou vários casos positivos de dengue, bom dia para você. Muito bom dia, Ana Cristina, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Bom, o que chama a atenção realmente é que as pessoas sabem do perigo da dengue, mas não tomam nenhuma precaução. Bom, e a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas confirmou 122 casos suspeitos de dengue aqui em Três Lagoas. Foi divulgado o boletim epidemiológico da décima semana de 2021, e esse boletim que foi divulgado nesta quarta-feira mostra aí esses números altíssimos, 122, repito, 122 casos suspeitos de dengue só aqui em Três Lagoas. Deste total, ainda não foram concluídos e divulgados os resultados dos exames laboratoriais ou clínicos. Ainda segue em investigação. Desde o início do ano, 1.358 casos foram notificados, números altíssimos para dengue, sendo que 422 casos foram confirmados como positivos. Os casos negativos somam 417. O restante ainda aguarda a confirmação. Ana, uma instituição do ensino superior da rede privada fez uma pesquisa com a população aqui do Mato Grosso do Sul, perguntando se eles sabiam dos cuidados da dengue. A maioria sabia como prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então não justifica, as pessoas sabem, mas elas não cuidam. E aí os números elevados da dengue. Vamos falar de uma outra doença também que atinge aqui em Três Lagoas, que é a leishmaniose. Pela décima semana consecutiva, o boletim semanal do monitoramento da leishmaniose, a doença, se manteve estado e sem alterações desde a 45ª semana epidemiológica de 2020. Ou seja, graças a Deus, não foram registrados nenhum caso da doença da leishmaniose, que ataca diretamente os cãezinhos que a gente tanto ama, que tem aí em casa. Fica nossa atenção realmente para a dengue, porque a dengue vem aproveitando que as pessoas estão tomando cuidado da Covid e acabam relaxando com seus quintais, deixando utensílios que acabam segurando água, retendo água. E água limpa, mosquito da Aedes aegypti adora isso aí e mostra nesses casos que acaba também superlotando a rede de saúde do SUS.